Bahia! Terra Sagrada! Achei! Oxona! Estação Primeira de Mangueira! Escola do meu coração! De vocês... Te moi! Te moi! Eu te disse... Caramba! Vem ver... O dia clarear... Os pedros de olhar... O soco do amor... Sentir... O corpo arrepiar... O sonho livre e fiel... No toque do tambor... Bahia! Bahia! Quando o céu elão fechou... Fiz a minha travessia! Caramba! Bahia! Bahia! Meu cortejo toca a alma... Atrás do meu rebeldia! Por licença ao rei e a Lode... Salve a rainha de beleza tão singela... Que quando faz a esperança renascer... No ventre da mãe preta da favela... Por licença! Por licença ao rei e a Lode... Salve a rainha de beleza tão singela... Em Porto faz a esperança renascer... No ventre... No ventre da mãe preta da favela... No ventre... No ventre da mãe preta da favela... O ventre não se cala... Enfrenta a ofição... No ventre... Quando o ventre o ritmo que fala... A pele é a magia da emoção... O ventre! O ventre não se cala... Enfrenta a ofição... E quando o ventre o ritmo que fala... Vem voltar, te dar, é a força da mulher Vamo no céu sair no pátria, ué Minha deusa requebra no irê Caiá na ladeira do curso Avisa-me que chegou o voloto Vamo no céu sair no pátria, ué Minha deusa requebra no irê Caiá na ladeira do curso Avisa-me que chegou o voloto Axé Axé Pelo mais negras Revolva a igualdade Axé A paz Seja mais Raiz e ancestralidade Rebarrei Retania de lá Fazendo a gira-gira Na que bradeira Eu sou o Salvador Temperado no entender Os berço da estação Primeira O balanço do perlô Que é o meu marro descer Que vai nesse chão tremer Mangueira Vem ver Vem ver O dia clarear Os pedos de olhar O soco do amor Sente O povo arrepiar O sonho livre No tanque do amor No tanque do amor Bahia, ô, Bahia Quando o céu ela fechou Pisa minha travessia Bahia, ô, Bahia Meu cortejo toca a alma Atrás do grito rebeldeia Com licença O licença O licença ao rei e a lote Salve a rainha de beleza Tão se gera E quando faz a esperança renascer No ventre da mãe preta da favela O licença ao rei e a lote Salve a rainha de beleza Tão se gera E quando faz a esperança renascer No ventre da mãe preta da favela O canto de manhã O canto não se cala Enfrenta a opressão Paduqueiro, o ritmo que fala Na pele é a magia da emoção Ponto uma manhã Afogê E xexá Canto a rainha das danças A rainha das danças É sua história Tênia 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 É a força da mulher Vamos exaíno Pagalê Minha deusa retebra Doilê Ai, ai, ai Caiara na beira Do pulso A pisaleque Chegou Vamos exaíno Pagalê Minha deusa requebra Doilê Ai, ai, ai Caiara na beira Do pulso A pisaleque Chegou O Lodú Axé Pelo nas pedras E com a igualdade Axé A igualdade Terreno chapaz Raiz e ancestralidade Epa, rei Eu também ia de lado Fazendo a girajurá Na quebradeira Eu sou de Salvador Temperado no canteiro Os versos da estação Primeira O balanço do Pelô Deve o maluquecer Quem vai nesse chão tremer Pagueira Epa, rei Vem da minha gelada Fazendo a girajurá Na quebradeira Eu sou de Salvador Temperado no canteiro O gesso da estação É pra vocês Primeira O balanço do Pelô É o meu maluquecer Vem da minha gelada 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 Epa, rei Caramba Vem da minha gelada 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 Vem da minha gelada